Então, hoje eu vou falar qual é a minha percepção em relação à tradução de músicas. É um assunto interessante. Tudo bem com vocês? Sigam a página da Unintese aqui no YouTube. Então, hoje vamos falar sobre a minha perspectiva em relação à tradução de músicas. Mas antes, eu quero explicar para vocês entenderem de forma clara o que acontece. A minha perspectiva no decorrer do tempo é que se tem uma grande discussão em relação à tradução de músicas. Porque tem um grupo que gosta e tem outro que não gosta. E isso gerou uma grande discussão. Mas o que acontece? Para vocês entenderem melhor, Por exemplo, na tradução de músicas, tem surdos que olham o intérprete e não conseguem entender absolutamente nada. Mas por que eles não conseguem entender? Porque não está claro o contexto da música. Porque, por exemplo, no momento da tradução da música, o intérprete sinaliza, mas não tem movimento, não tem expressão, Ele não consegue mostrar as metáforas da música. Por que não usa classificadores? Não tem ritmo. E a tradução de música exige muito uso de classificadores. Junto com a gramática da Libras. Precisa ter esse equilíbrio. Por isso que tem uns que gostam e outros que não. E aí sentem falta disso. Por isso, algumas pessoas surdas olham essa tradução e não entendem absolutamente nada. É um problema a ser discutido. Mas a minha percepção é a seguinte. Porque eu já vi alguns tradutores e não é claro o que ele está traduzindo. Falta, por exemplo, eu vejo a tradução da música sendo sinalizada e eu não sinto emoção alguma. Eu olho, os ouvintes ao meu redor choram, se emocionam. Mas eu olho a tradução e eu não sinto emoção nenhuma. Porque falta isso. Falta uma contextualização melhor. Por isso essa discussão de quem gosta ou não gosta da música. Mas tem ótimos tradutores de música também. Eu olho e acho maravilhoso. Por quê? Porque os surdos olham esse intérprete e entendem claramente o que está sendo traduzido. porque ele é um profissional e ele sabe que precisa de muito estudo em relação à tradução da música. E traduzir música exige, sim, um foco no estudo, na morfologia da língua de sinais, no movimento, uso de classificadores, mover o corpo, ter a expressão, dançar durante a música. Mostrar esse movimento que daí mostra a contextualização de forma clara. e aí os surdos olham essa interpretação e conseguem se emocionar, sentir a emoção na música e entendem claramente o que está sendo sinalizado. Por isso é muito importante que quem gosta de tradução precisa perceber que antes tem uma pesquisa, tem um estudo e é bom que se tenha troca. Chame professores surdos que ensinem estratégias de tradução, que ensinem expressão de uma maneira mais forte, não muito apática, mas com bastante movimento que se movimente no palco. A comunidade surda olha e entende claramente uma tradução assim e se emociona. Por isso tem essas diferenças, essas perspectivas diferentes de quem sabe traduzir, de quem não sabe traduzir e não gosta disso. Precisa sim bastante estudo e tempo de prática para que aconteça a tradução simultânea com bastante movimento. É muito importante isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixe a sua opinião aqui no chat para a gente se vocês já viram um bom intérprete que fez uma ótima tradução. É importante saber se você estuda ou não, qual é a sua evolução na tradução. Até logo! ... ... ... ... O que é isso?